Então, se essa investigação concluísse, por exemplo, por um abuso de poder ou por um uso excessivo ou desviante do poder, porque o poder pode ser utilizado em excesso ou com uma finalidade diferente daquela a qual foi concedida ao ministro ou a um juiz. Se isso se caracteriza, sem dúvida alguma, pode, como uma consequência quase natural, também resultar em uma veriguação de crime de responsabilidade e, portanto, impeachment. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, rapaz, do nada, a semana estava calma, mas, do nada, houve uma denúncia gravíssima contra o ministro Alexandre de Moraes, um jornalista estrangeiro. O ministro fez essa denúncia, apresentou algumas provas e o negócio começou a pegar fogo em Brasília, esquentou de vez, entre aspas, em outro sentido, lá em Brasília. Vamos ver essa entrevista aí, um jornalista vai explicar o que pode acontecer, o que deve acontecer com o ministro, né? Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Quero também deixar os créditos ao canal Revista Oeste e vamos ao vídeo. Doutor Marcília, muito boa noite. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa noite, Paulo, a todos da bancada. Prazer estar aqui com vocês. Doutor Marcília, pergunto ao senhor, o Silvio, que já elencou uma lista, mas quero ouvir do senhor advogado. Se essa denúncia que foi apresentada e divulgada pelo jornalista americano for efetivamente comprovada, né? Os documentos demonstrando a interferência do STF, ministro Alexandre de Moraes, na plataforma do Twitter. Quais crimes, quais ilegalidades foram cometidos aí, nesse caso, revelado pelo jornalista que comentamos aqui no programa? Pois é, Paulo. Bom, a gente está aqui pressupondo que essas denúncias, esses atos descritos foram cometidos dentro de autos, né? Dentro, essa pressão que foi ali relatada aconteceu dentro de um processo. Isso não dá pra gente saber porque provavelmente se existe esse processo ele é oculto, ele é sigiloso. Então a gente está pressupondo que pelo menos essa legalidade existe, que isso tem o amparo de estar dentro de um processo. Porque menciona-se ali uma reunião, reunião com o juiz, não se sabe bem a que título isso ocorre. Mas ocorrendo dentro do processo, sem dúvida alguma, a gente está, no mínimo, diante de uma utilização abusiva da autoridade, de uma utilização excessiva do poder, e isso precisa ser investigado, ou deveria ser investigado pela PGR, pela Polícia Federal, enfim, pra gente chegar a quem efetivamente cometeu, se cometeu esses ilícitos. E a gente sabe que isso provavelmente não ocorrerá. Rodrigo Constantino também tem pergunta? Boa noite, doutor André Massiglia. Pois é, o senhor comentou num dos tweets sobre esse caso, quem advoga ou advogou nos inquéritos sigilosos sabe que não é uma novidade, investigados não saberem a razão de estarem lá ou de lá permanecerem. Nessa questão do sigilo, e assumindo então que houve de fato a pressão direta do ministro Alexandre, eu lhe pergunto de forma muito objetiva e direta, doutor, seria o caso de um processo de impeachment? Boa noite, Constantino, prazer falar contigo. Te acompanho por aqui, porque de fato pelas redes não consigo, infelizmente. Mas sim, eu acho que esse é um ponto importante. Uma das causas possíveis de impeachment, ou de crime de responsabilidade de ministro das altas cortes, do STF, por exemplo, é justamente utilizar-se da sua função de uma forma indecorosa, ou de uma forma desviada daquela função original. Essa é uma das possibilidades de se caracterizar um crime que resultaria no impeachment. Então, se essa investigação concluísse, por exemplo, por um abuso de poder, ou por um uso excessivo ou desviante do poder, porque o poder pode ser utilizado em excesso, ou com uma finalidade diferente daquela a qual foi concedida ao ministro ou ao juiz. Se isso se caracteriza, sem dúvida alguma, pode, como uma consequência quase natural, também resultar em uma veriguação de crime de responsabilidade, portanto, impeachment. Esse é um ponto importante e que deveria, estava acompanhando vocês mencionarem o papel do Congresso, deveria ensejar que os congressistas saíssem da toca, vamos dizer assim, porque, sem dúvida alguma, se essas investigações não ocorrerão pelos meios naturais, a Polícia Federal, a PGR e tal, é importante que haja, no mínimo, a pressão do Congresso para que se chegue a algum lugar em relação a isso. Adalberto Piotto. Doutor André, bem-vindo, boa noite ao senhor. Mas a gente está vendo que o TSE, óbvio que a ordem cronológica dos fatos, foi primeiro a criação do tal Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, e Defesa da Democracia, que terá o ministro Alexandre de Moraes à frente, e agora veio a revelação desses documentos do Twitter, do X, da Rede X, de como que o TSE agiu naquele momento, e enseja todo tipo de arbitrariedade, ou seja, de perseguição, e isso é muito ruim. Mas nós estamos aqui com um caso que, imagino, o Congresso já deveria ter reagido, simplesmente está se suprimindo o TSE tal como ele era, entendido e pacificado numa atuação. Mesmo com as reclamações em relação à última atuação do TSE, sobretudo na última eleição presidencial. Mas aqui, esse centro vai simplesmente tomar toda a... Ele vai ser mais importante, vai ser o principal. E aí, como é que o Congresso age com um negócio desse? Porque isso não estava na lei. E todo tipo de investigação, de denúncia, de que isso é falso tem que ser retirado, A gente viu ali, como o Silvio citou agora há pouco, a Polícia Federal será o poder de polícia neste caso, a Anatel se comprometeu integralmente a tirar do ar rapidamente qualquer coisa que esse centro achar que deve ser retirado, a Advocacia-Geral da União vai ser o braço jurídico desse negócio. Bom, a lógica do TSE sumiu. Agora temos esse centro criado pelo ministro Alexandre de Moraes, desprezando, inclusive, a lógica do TSE que se tinha, não exatamente no modelo da eleição passada, mas que se teve durante todo esse tempo. Essa reação já não está demorando muito, porque o que vem agora do Twitter só aumenta essa preocupação, mas já tínhamos evidências de um controle, digamos, quase que gigantescamente estatal sobre uma eleição, e por um órgão apenas. O Luiz Pioto, é, demorou já muito, né? O Congresso hoje já sofreu muito por essa demora. A imunidade, a gente fala, a imunidade parlamentar, por exemplo, foi relativizada completamente no Brasil. É um absurdo o que se fez em relação à imunidade parlamentar. Os parlamentares têm sido processados, como qualquer cidadão comum, por dar as suas opiniões. Quer dizer, se eles não servem para dar opiniões, eles servirão... E também o STF julga as causas que os projetos de lei pretendem votar. Então, para que eles servirão? Na prática, eles ficam completamente esvaziados. E você observou bem, estava vendo também na manifestação de vocês, acho muito precisa a manifestação do Augusto, quando diz que nós teremos nesse órgão o TSE apenas como um referendador do que esse órgão de sede. De alguma forma, esse órgão blinda o TSE. E é verdade, eu acredito que aconteça isso. De alguma forma, esse órgão vai funcionar no lugar das agências de checagem, que nas eleições passadas, as agências de checagem referendavam o material e o TSE julgava. Agora, eles estatizaram também isso. Foi para dentro desse centro. Esse centro observa, diz o que é bom, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, e o TSE, com base nisso, vai fazer o seu julgamento. E tudo isso dentro de um órgão que é, obviamente, estatizado, como vocês mesmos comentaram, com personagens absolutamente notórios da política partidária do país, adversários de políticos que estão sendo julgados. Então, a gente tem um problema seríssimo, porque, de alguma forma, o TSE criou tantos braços para si que talvez ele esvazie até o próprio STF. A gente tem hoje o TSE funcionando full time, com diversos braços e órgãos, e talvez até o próprio STF fique esvaziado. Quanto mais a gente deixa isso acontecer, e a gente, que eu digo, é o povo, representado por quem tem o poder de enfrentar isso, que é o Congresso, quanto mais a gente deixa isso acontecer, mais eles vão tirando o nosso poder. Vi outro dia, só um comentário rápido, que já estava se conversando a respeito de impedir que partidos políticos ajuizassem ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidades. Inclusive, é um tipo de ação que poderia enfrentar essa resolução eleitoral do TSE. E estava se discutindo que a utilização excessiva das ADIs deveria fazer com que se limitasse esse direito. Então, muitas vezes, é referenda ou permite que isso ocorra. Augusto. Doutor Vassilio, muito obrigado pela entrevista. O Piotr já tocou no assunto, mas eu vou insistir. O TSE pode criar um órgão como esse que foi criado? E, segundo, o Congresso tem meios de impedir que esse órgão comece a funcionar? Pode, o TSE não pode criar esse órgão. O TSE não só não pode criar esse órgão, como ele também não pode criar legislações, como essas resoluções, no fim, funcionam dessa maneira. Ele não tem esse poder. Não deveria poder fazer isso. Esse órgão, ele nasce como um mero braço administrativo, vamos dizer assim, das eleições. Essa foi a justificativa. Mas, na prática, a gente sabe que vai ser um órgão fiscalizador. E um órgão fiscalizador não pode ser construído pelo judiciário. Isso é mais uma prerrogativa que deveria ser do legislativo e que o legislativo não só não faz, como permite que façam por ele. Então, é muito complicado, porque nós temos nessa resolução essa resolução que foi feita 263732, aqui de 24, que praticamente substituiu o PL das fake news, que foi um substituto do PL das fake news e que, com isso, passa por cima do Congresso. A gente tem esse órgão fiscalizador que passa por cima do Congresso. O Congresso é que deveria fiscalizar o TSE. O Congresso é que deveria fiscalizar as decisões do TSE e não um órgão do próprio TSE. Então, esse esvaziamento é um risco, é um perigo e, sem dúvida alguma, nos impede que a gente entenda, inclusive, o que ocorre dentro do dia a dia, desses julgamentos todos. Mencionou-se, a Paula, no início, mencionou que quem advoga nos inquéritos sabe dessas irregularidades que acontecem. De fato, a gente que advoga nesses inquéritos conhece essas ilegalidades que agora vêm à tona. Mas como é que a gente vai saber quantas mais existirão se todos os órgãos fiscalizadores das medidas do TSE estiverem dentro e debaixo da própria asa dos ministros? Silvio Navarro. Sr. André, boa noite. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. No pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes, quando da criação desse centro, ele se referiu à Advocacia Geral da União, a AGU, como um braço jurídico, na figura do atual advogado-geral da União, desse centro. E eu pergunto ao senhor, nos termos do artigo 131 da Constituição, a AGU é um órgão de assessoramento direto do presidente da República, inclusive representando a União perante o Supremo Tribunal Federal. Como pode a AGU servir como braço jurídico de um órgão eleitoral, aliás, uma inovação no Brasil, nesta hora? E pergunto também se, no caso, o advogado-geral da União não seria parte. É uma boa pergunta. Ele se coloca com vários chapéus, vamos dizer assim, dentro desse espectro. É totalmente irregular, a meu ver. Aliás, a AGU vem há algum tempo, ou há muito tempo, se prestando, infelizmente, alguns papéis que não são de defesa do Estado, mas sim de uma aproximação muito ruim, muito pouco clara ou transparente aos governos. E isso não é o papel da AGU. O papel da AGU é de assessoramento do Estado, ainda que assessore o presidente, mas na figura de um representante, de um mandatário do país. Isso é de criarem-se novos papéis para a AGU, próximos de tribunais, ou assessorando ministros, ou falando em nomes de governos. Vamos lembrar que a AGU foi responsável, inclusive, pela criação do Ministério da Verdade, no início do governo Lula. A promotoria que foi criada, foi criada dentro daquele ambiente. Então, de alguma forma, a AGU se amolda um pouco, nos últimos tempos, aos governos, aos desejos das instituições, e isso é muito ruim. A AGU é um órgão de Estado que deveria estar preocupada em defender aos nossos interesses, e não aos interesses das instituições, sobretudo a interesses que não são claros onde vão resultar. Nós conversamos com o advogado André Marcília. Doutor André, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Bom, pessoal. Ho, rei, rei, ho, rei, rei. Carta na manga tem, provas provavelmente tem, agora basta o legislativo agir, basta os deputados, senadores, que têm aí essas coisas em mãos, caso essa prova mesmo se concretize, vai ter que ser feito alguma coisa, né? Porque, gente do céu, é gravíssimo isso aí, constrangindo as pessoas a fazer, a plataforma a fazer aquilo que eles mandam, a perseguir, a guardar informações, cara. E aí, esse negócio da câmera lá do... do vídeo do Bolsonaro agora, da embaixada, hein? E agora? Depois dessa aí? Depois dessa aí, meu irmão, a gente suspeita de tudo agora, né? infiltrados em todos os lugares, inclusive, né? Deus o livre até aqui. Mas eu não tenho influência, né? Mas se eu fosse, não quero ser também, não quero ter esse tipo de influência. Imagina aí os deputados, senadores de direita, jornalistas, todos podem estar sendo sondados, e estar sendo vigiados por algum tipo de... Cara, parece teoria da conspiração isso, né? Por algum tipo de, sei lá o quê, né? Informação diretamente do celular, sei lá. É um negócio muito louco isso que está acontecendo no Brasil, velho. E isso a gente ainda está no início, né? No início. Eu imagino daqui 3, 4 anos o nível de tecnologia que esse pessoal vai ter para vigiar quem é opositor e travar tudo na vida dessas pessoas. Travar ao ponto de não vai existir oposição. O único jeito deles vencer é não tendo oposição. Se tiver, eles perdem, gente. Porque a missão deles é de ruína, né? Eles destroem tudo, eles arrebentam tudo por onde eles passam. E aí acaba regaçante do céu. Imagina naquele país lá que a gente sabe que é, né? Não tem um país aí. A pessoa, ela não pode... Ela é monitorada diretamente por esse aparelho aqui. Né? E se ela for opositor, ela não pode conversar. Ela é monitorada. Ela não pode chegar perto de de algumas outras pessoas porque senão ela acaba sofrendo algum tipo de sanção, né? O negócio lá é... Começa com o Xi. Né? Começa com o Xi. Lá nesse lugar lá o negócio é mais complicado, hein? Só que lá os caras lá é mais em... Tipo, por um lado eles são mais inteligentes porque eles não adotam o comunismo, né? E sim o capitalismo. Aí o país ao invés de cair cresce. Aqui não. Aqui eles querem... A não ser que eles querem fazer algo semelhante, né? Mas pra fazer primeiro você tem que deixar a população vulnerável, né? Primeiro você tem que deixar a população enfraquecida pra depois você avançar. Essa é a regra e eu acho que eles vão tentar adotar aqui no Brasil também, né? Tomara que não consiga. Tomara que alguma coisa seja feita antes. Vamos ler alguma coisa aqui no site Terra Brasil Notícia. Transplante de pessoas ricas são realizadas pelo SUS sem divulgação, afirma Lula. Essa aqui a gente já viu, né? Bolsonaro prepara importante pronunciamento e quer mobilização de apoiadores. Sou ex-chefe executivo Jair Bolsonaro. Está se preparando para fazer um novo discurso nos próximos dias. Confirma conforme relatado. Vamos dar uma lida nisso aqui, pessoal. A gente vê o que tem aqui. Após reunir mais de 700 mil pessoas na Avenida Paulista em São Paulo no final de fevereiro, Bolsonaro convocará novamente seus apoiadores para outra grande manifestação. Corajoso, hein? O ex-presidente está com coragem, viu? Porque precisa ter coragem para fazer isso aqui, hein? Precisa ter coragem. com a intenção de exibir seu poder político frente ao progresso de várias investigações no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro e seus aliados estão trabalhando nos bastidores para encher a Avenida Atlântica, um local tradicional de protesto de direita em Copacabana, no Rio de Janeiro. Hum, aquela avenida lá? É lá, tem uma avenida lá, eu não sei se é a mesma, né? Lá em Copacabana ela fica ao domingo, né? Ela fica fechada. Ali seria um lugar bem interessante mesmo para fazer esse tipo de coisa, né? Bem interessante mesmo. Ela é para domingo, após pedestre, né? Se movimentar ali. Vamos ver, né? Se vai ser isso aí mesmo. Então, pessoal, fico por aqui e não saia sem deixar o seu like se ainda não é inscrito. ajuda a gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!